A partida começou no equilíbrio, que não durou muito tempo. Bruno, atacante da Lusa, percebeu o vacilo de Kleber, lateral esquerdo do galo, e fez valer a deixa, marcando o primeiro gol para os visitantes. O tempo já adiantava a chuva, mas ninguém esperava que ela viesse tão forte. Em alguns momentos, chegou a atrapalhar as finalizações. Mas a primeira etapa terminou assim mesmo e sem nenhuma paralisação. De volta para o segundo tempo, susto logo de cara. Aos dois minutos, a portuguesa ampliou o placar com Diego Gonçalves, que não deu nem chance para o Ian defender. 2 a 0. Tudo parecia perdido para o tricolor, mas o jogo só terminou depois deste pênalti para o paulista. Rodrigo Arroz diminuiu a diferença. Fim de jogo 2 para a portuguesa e 1 para o paulista. A gente iniciou muito bem o jogo, envolvendo a equipe da portuguesa, jogando dentro do campo da portuguesa. A gente sabia que a portuguesa ia vir jogar no contra-ataque. Encaixou o contra-ataque, conseguiu fazer o gol. Ainda assim, continuamos tendo a posse da bola. A portuguesa nos incomodou no primeiro tempo. Aí veio a chuva, que se torna um jogo completamente diferente, onde eu acho que prejudicou um pouco o estilo de jogo, tanto do Mamadeira quanto do Jader. Enfrentamos um grande adversário, um adversário que com certeza vai brigar para estar entre os oito. E a gente tem que levantar a cabeça e seguir trabalhando. Houve uma evolução do primeiro para o segundo jogo. Houve uma evolução do segundo jogo em penapos para o jogo de hoje, apesar da derrota. É lógico que a derrota, sim, deixa a gente um pouco chateado. Porém, não vamos baixar a cabeça, vamos seguir trabalhando. E a gente tem todas as condições também de buscar um resultado fora de casa.